O governador Pedro Taques realizou o último arrastão visando a eleição do próximo domingo aqui em Várzea Grande. Pedro Taques voltou pela segunda vez na Avenida Couto Magalhães, onde concentra o grande número de lojas, empresas, corredor comercial da cidade. A concentração da militância foi aqui na Praça Aquidaban. O governador Pedro Taques esteve acompanhado de candidatos a deputados estaduais e federais. Recepcionado pela militância. Governador, o senhor volta à Várzea Grande mais uma vez. Mais uma vez à Várzea Grande e terminar com o outro Magalhães. Já fizemos o Cristo Rei, já fizemos o São Mateus. Estamos melhorando muito em Várzea Grande, estamos no segundo turno e ganharemos as eleições. O senhor faz questão de frisar sempre que o seu governo fez muitas obras aqui na cidade. A duplicação da Filinto Miller até o bairro São Mateus, ajuda o Hospital Pronto Socorro e vamos ganhar em Várzea Grande. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. O governador visitou o comércio. Mais uma vez, reforçou o pedido do voto de confiança do povo de Várzea Grande. Como é que foi as carreatas ontem pelo interior? Fizemos 12 municípios muito bem recebidos no Médio Norte do Estado. Na segunda fizemos mais 10 municípios e isto mostra que estamos no segundo turno e ganharemos essas eleições.